Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós, amém? Estamos no quarto dia da jornada Primeiro Deus e hoje temos o tema Intimidade com Deus. Nós sabemos que uma das maneiras de sermos íntimos com Deus é através da oração. Vamos ver hoje o exemplo de Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A oração não é compreendida como devia ser. Nossa oração não deve ter o objetivo de informar a Deus de qualquer coisa que ele não saiba. O Senhor conhece os segredos de cada pessoa. Nossas súplicas não necessitam ser longas e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo e aquele que vê secretamente ouvirá, recompensando-nos publicamente. A oração não tem o objetivo de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. Os servos de Cristo devem recorrer a Deus como fez Daniel nas cortes de Babilônia. Daniel reconhecia o valor da oração, o seu propósito e o seu objetivo. E as orações que ele e seus três companheiros ofereceram a Deus, após serem escolhidos pelo rei para as cortes de Babilônia, foram atendidas. O Senhor permitiu que estes fossem arrancados de seus lares e carregados para uma terra de idólatras, pois eles mesmos caíam constantemente em idolatria. O Senhor permitiu que eles desfrutassem tudo o que desejavam das práticas idólatras de Babilônia. Segundo a sabedoria do mundo, considerava a questão. Daniel e seus três companheiros tiveram a seu favor todas as vantagens. Mas aqui devia apresentar-se sua primeira prova. Seus princípios colidiam com os regulamentos e disposições do rei. Daniel e seus três companheiros não assumiram a postura de que, porque sua comida e bebida foram indicadas pelo rei, tinham como obrigação partilhar dela. Eles oraram a respeito do assunto e estudaram as escrituras. Obtiveram uma educação de tal caráter que sentiram, mesmo em seu cativeiro, que dependiam de Deus. Daniel e seus companheiros tinham a aparência que todo jovem deve ter. Eles eram corteses, bondosos, respeitosos, possuindo a graça da mansidão e da modéstia. Quando nos achamos circundados de influências, capazes de nos desviar de Deus, nossas petições de auxílio devem ser incansáveis. A menos que assim seja, não seremos jamais bem-sucedidos em vencer o orgulho e o poder da tentação quanto a pecaminosas condescendências que nos separam do Salvador. Daniel e seus companheiros não só oravam, mas também buscavam nas escrituras os assuntos e estudavam. Esse é um dos segredos de se ter intimidade com Deus. Amanhã estaremos juntos para falarmos um pouco mais sobre a intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Até lá.